Música Muito boa tarde, o nosso Band Mulher está começando sexta-feira. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela audiência e pelo carinho. Então, não desmerecendo todas as outras mulheres, mas a mulher madura é especial. É especial na forma de sentir, de encarar o mundo, ela sabe o valor que tem e reconhece o valor do outro. Hoje é dia de falar de moda, você já sabe, todas as sextas-feiras, e nós preparamos um programa para essa mulher. A mulher madura, para ficar antenada e não errar na hora de se vestir. Aí nós convidamos ela, que já está sempre aqui com a gente, que é a consultora de moda Patrícia Bastos, que vai dar algumas dicas e também quem está aqui comigo é o cabeleireiro Caio Costa, que vai dar dicas de penteados para a mulher madura. E a modelo de hoje é a consultora Nacife de Oliveira. Sejam bem-vindos, deixa eu te dar um beijo. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Sejam bem-vindas, muito obrigada. Bom, e a Patrícia que estava viajando, gente, que férias longas, hein? Longas, né? Tudo bem? Tudo bem. Muito frio? Muito frio, de volta para o calor. Agora arrasou nos looks, porque eu acompanhei no Instagram, hein? Looks frio. Só looks maravilhosos. Pat, o que é que muda em relação à forma que uma mulher madura deve se vestir? Lógico que não ditando, cada um tem que se sentir bem, mas assim, para estar legal, o que é que muda dessa forma do que a gente veste hoje, por exemplo, para uma mulher madura? Eu acredito que hoje em dia a moda está muito democrática, inclusive para a mulher madura. Hoje a mulher madura, ela pode se vestir assim como a mulher jovem, ou seja, usar muitas cores. No exemplo aqui, nós estamos vendo uma mulher madura maravilhosa. Por quê? Porque ela colocou cor na vida dela. Isso harmoniza os traços, deixa ela mais alegre, com o ar jovial. Isso é uma dica muito legal, seria usar as cores. Se ela souber, claro, as cores da coloração pessoal dela, melhor ainda, que aí ela vai saber as cores que favorecem melhor. Agora a gente sabe que essa questão da adequação mudou um pouquinho. A mulher madura, por exemplo, de antigamente, é totalmente diferente da mulher madura de hoje. A gente até fez um programa aqui, né? Mulher de 50 com cara de 30 e é verdade. Hoje tudo foi readequado, até a forma de posicionamento, como a mulher se comporta mudou, não é verdade? Hoje em dia uma mulher de 50 anos, ela se veste como uma de 30 se vestia antigamente. Ou seja, ela usa acessórios, ela usa cor, ela usa calça jeans, cinto, tudo que uma mulher antigamente não usava. Então ela tem todos esses artifícios para ficar mais jovem e iluminada. Como pode estar moderna, como você falou, sem errar? Então, eu acredito que para não errar, a gente tem que primeiro levar em consideração o tipo físico, saber o que cai melhor. Em segundo lugar, o estilo pessoal da mulher. Ou seja, se é uma mulher que gosta de ousar, ela pode usar, inclusive, uma saia. Não precisa ser uma saia tão curta, uma mini saia, como uma adolescente usa, mas ela pode usar uma saia um pouquinho acima do joelho, mostrar mesmo a perna, mostrar o braço, usar um blazerzinho, assim, puxadinho, tudo que puder alongar, que deixa ela ainda mais bonita e elegante. Olha, nós temos um look aqui, por exemplo, né? Vamos comentar? Que mulher elegante, linda! Um jeans, a gente já aí, daqui a pouco, nós temos já a meia estaçãozinha, que eu adoro. Já começa aquele climazinho, né? Mais ameno. Olha que coisa linda, a gente vê que é uma mulher, inclusive, preservando os seus cabelos brancos, não é, Nacife? Pois é, exatamente, veio essa coisa da valorização, desde que você cuide, que a gente vê que o seu cabelo branco é bem cuidado, né? É pra valorizar, por que não? Por que não preservar os meus cabelos brancos e dar valor à minha história? Não é? Eu amo cada fio que ele representa. É um processo, é muito difícil, pra mim, inclusive, que eu tenho cabelo preto, que pintava de preto. Chegou o momento que ele começou a aparecer, ou recebi muitas críticas, ah, vai te envelhecer, vai te envelhecer. Daí você libertou. Falei assim, olha, se acostume, vocês terão uma amiga de cabelo branco. Se libertou, né? Totalmente. É uma opção, não é verdade? Sim, e é uma tendência que vem crescendo bastante no momento. A mulher assumindo o cabelo da forma que é, da sua forma natural. E o cabelo, eu acho que é o maior acessório que a mulher tem dentro da moda e da beleza, assim. Então, eu acho que vale a pena você assumir o seu cabelo da forma que ele é. Muito bom. Eu acho que é uma grande vantagem. Adoro. Eu, olha, adoro esse desprendimento, sabia? Acho perfeito. Não é, Patrícia? Olha lá, outro look maravilhoso. Mas a gente prestar atenção nesse look... Você falou da saia, né? Exatamente. Ele tem todos os elementos que eu falei. Ela está usando acessórios, você vê que ela está de pulseira, está com uma bolsa elegante. Ela usa um saltinho um pouco mais baixo, mas mesmo assim ela usa um animal print no salto, para dar já uma informação de moda. Ela está colorida, que é muito legal. E ela está com a saia. Porque as pessoas têm uma tendência, elas vão amadurecendo e vão muito patões, muito neutros. Muito neutros, exatamente. Por que tem essa ideia de que uma pessoa madura não pode usar cores? E a cor é alegria, jovialidade. Então, é muito legal uma mulher madura, mesmo que ela queira botar como lá um suéter marinho, está saindo a golinha rosa, já deixa ela mais feliz e iluminada. Você olha para essa mulher e pensa, é uma mulher feliz. Muito bom, poderosa. Temos mais um look agora. Olha essa também, que linda. Que linda, maravilhosa. Mesmo ela usando tons mais claros, pode ser uma pessoa que também não gosta de cor vibrante, cor intensa, ela pode usar cores mais claras, mas olha como ela está elegante. Sempre com acessório brinco, uma bolsa colorida, o sapato é colorido. Ou seja, ela trouxe cores e acessórios. Ela está com o echarpe, o cabelo bem cuidado, tudo isso eu acho que deixa a mulher madura com um ar elegante. Muito bom. Então, Paty, só um pouquinho aqui, deixa eu falar com o Caio. Caio, mas a gente sabe que a questão da imagem é uma composição, né? E característica também, a gente tem que respeitar a característica de cada um. De cada pessoa. A Nacife está aqui dizendo para a gente assim, me libertei da coloração. Não quero mais isso para a minha vida, né? Quero ter os meus cabelos brancos, porém a gente vê que é uma mulher estilosa, né? Pelo a roupa, a forma que ela está vestida. É extremamente estilosa e assumiu o cabelo branco. Da mesma forma que a roupa, né? Faz totalmente o nosso estilo, os cabelos também. Existe um penteado certo para a mulher madura? Eu acho que hoje a gente já não tem mais esse padrão, né? As coisas foram mudando no mundo e a mulher cada vez mais tomando mais visibilidade. E a mulher madura hoje, para mim, ela significa que ela é segura de si e antenada com o que acontece no mundo. Hoje eu separei um cabelo que foi de uma das passarelas de Paris, que eu adaptei isso para a mulher madura, porque eu acho que a mulher madura pode estar ligada com a moda e ao mesmo tempo ser clássica e bonita. Clássica e bonita, né? Então, o que a gente vai precisar para fazer esse penteado? Bom, eu primeiro preparei o cabelo dela com o Trionda. Gente, que já é também uma novidade do Trionda. Que é esse aparelho que é super fácil de trabalhar com ele. Já apaixonada pelo Trionda. Você deixa ele quentinho e aí vai marcando as ondas no cabelo. Deixa uma olhada como que faz, porque daqui partiu o shopping, né? A mechinha e aí você vai... Partiu o shopping para já possuir, como diz a minha amiga Kika, o Trionda. Sim, e aí você vai marcando o cabelo e aí depois, no final, você solta... O Trionda, ao contrário do Babyliss, né? Ele não vai fazer aquele cacho definido. Ele só vai dar um... É, ele vai dar... Fazer um frizz. Isso, essa sensação do cabelo... Frizzado de antigamente, que fazia trança, né? Hoje, gente, olha... Que ruim, tu? Fiz muito trancinhas na adolescência e dormia de trancinha para acordar com aquele cabelo todo frizzado, todo selvagem. E no penteado, o principal é você preparar bem o cabelo, que é o que vai te dar estrutura para você poder fazer o que você quiser com aquele cabelo. Então, na nossa preparação, para que o cabelo tenha um volume e dê um contorno no rosto dela, a gente frisou o cabelo todo. A gente vai precisar de spray. Deixa eu tirar um pouquinho para a gente mostrar, por favor, isso, cara. A gente vai usar... Vai precisar de spray, pomada e elástico, porque a gente vai visitar aquele antigo moicano que a gente usava nos anos 90, anos 2000. Então, a gente vai naquele pensamento. Posso começar? Pode começar. Então, vamos lá. Eu vou dividir primeiro o topo da cabeça dela. Aqui, vou prender ele com uma presilha. Você falou que você vai usar spray, vai usar uma pastinha também, não foi isso? Sim. Qual a diferença? A pastinha serve para quê? O spray serve para quê? Eu te pergunto. Porque são tantos produtos de cosméticos. Você vai a uma gôndola, seja no supermercado, na farmácia, uma loja especial, né? De produtos de beleza, enfim. E a gente encontra tantas opções. Muitas vezes a gente tem dúvida. Para que serve cada coisa, né? É, a pomada, ela vai fazer um trabalho que normalmente o nosso próprio corpo já faz, que é distribuir oleosidade pelo fio, fazendo com que todos os cabelinhos que ficam arrepiados, fiquem concentrados ali e fixados, sabe? Para dar aquele efeito de limpo. O spray ajuda você a fixar o cabelo para que aquele penteado não desmonte durante a festa, que você possa dançar, possa se divertir sem se preocupar com o cabelo. Muito bom. E pela cara da Nacife, ela dança muito aí, Nacife. Olha, muito. Danada. O cabelo tem que ficar do começo ao fim. A maquiagem é até embora, mas o cabelo tem que ficar lá. Legal, verdade. Porque quando você escolhe, né? Você tem uma festa para ir, você escolhe um penteado, por exemplo, a gente sabe que é muito mais tranquilo, porque o cabelo vai ficar arrumado do início ao fim. Você faz muitas vezes um baby liso, vai com o cabelo solto, ele está diva, maravilhosa no início, mas depois, né? Lá para algumas horas, começa a dançar, começa a suar, desmonta, não é, Caio? Desmonta o cabelo, exatamente. E a ideia do cabelo preso ou semipreso é que você permaneça arrumada até o final da festa, né? Tá, o que é que você fez aí, então? Você preparou o cabelo, dividiu a frente, né? Dividi a frente. Para a gente aprender, né, meninas? Isso. E agora, a primeira coisa que eu fiz foi prender essa parte da frente que eu dividi. Aí aqui entra o spray, porque a gente vai fixar essa parte. Para que o cabelo fique bem limpo aqui, porque o segredo do moicano é a lateral está bem fechada. Olha, Caio, posso te falar que eu sei bem, porque é o penteado que eu mais amo na vida e que me socorre em várias situações, Patrícia. Estou em uma viagem, não consegui agendar o salão, nem o cabelo moicano, no casamento, moicano, batizado, moicano. Qualquer festa, assim, que eu não consigo socorro para um penteado mais elaborado, aquela coisa, vai no moicano que é chique. É chique e garantido. É chique, né? E garantido, exatamente. Então, basicamente... Então, meninas, aprendam a fazer o moicano, que é muito legal. A base, ela é essa. Entendeu? Mas você vai fazer o moicano com essa parte solta? Essa parte é solta. Mas a gente pode fazer uma versão dele preso também. Você vai otimizar, né? Eu vou chamar o intervalo. Caio espera para a gente mostrar como que faz o topete, porque é o charme do moicano, né? A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente continua falando sobre moda para a mulher madura, penteados para a mulher madura. Ainda hoje, tem dicas de cuidado com a pele. Um super café com a cantora de MPB, a Lua Velar. O programa está só começando. Não sai daí que a gente volta. Olá, Gardena Cavalcante. Olá a todos os convidados presentes e a todos que assistem ao programa Bande Mulher. É uma honra estar aqui com vocês, participando desse tema tão importante para a saúde das mulheres, que é a endometriose. Eu sou Daniela Duvaguin, deputada federal pelo estado do Rio de Janeiro. Sou autora do projeto de lei que institui o dia 13 de março como o Dia Nacional da Luta contra a Endometriose e cria uma Semana Nacional de Concientização da Doença. Essa data já existe em mais de 20 países. Meu objetivo é que a população tenha consciência dessa doença para que as mulheres possam ter um diagnóstico mais rápido. Eu aqui, com o parlamentar, estou lutando para que o estado ofereça um tratamento efetivo e de qualidade. O assunto é tão sério que uma em cada dez mulheres tem endometriose. Fora as que ainda não foram diagnosticadas, por não saberem que tem a doença. Os sintomas podem ser fortes cólicas, grande fluxo menstrual, dores na relação sexual, enjoos, fadiga, mal-estar, entre outros. A doença pode até levar à infertilidade. Por isso, precisamos falar desse tema e abraçar essa causa. Contem comigo e com o meu mandato. Meu gabinete está à disposição de todos vocês. Estou aberta a sugestões de ideias e ações para que a gente possa diminuir os números tão absurdos da endometriose no Brasil. Estamos de volta com o nosso Band Mulher. Sexta-feira é dia de moda e hoje nós estamos falando de moda, cabelo, beleza para a mulher madura. Afinal, uma das melhores fases da vida e a gente tem que chegar preparada, não é, mulher maravilhosa? Quem está aqui comigo para dar essas diquinhas do look ideal é a consultora de moda, Patrícia Bastos. E também estou aqui com o Caio Costa, que está ensinando a fazer um moicano maravilhoso. É um penteado atemporal, não é, Caio? Sim, exatamente. Para a mulher madura. Nós temos mais um look aqui, Patrícia, para comentar dessa mulher muito estilosa. Que lindo. Pode usar uma estampinha aí de animal com listras? É isso que eu ia falar. O legal é fazer essa mistura de estampas. E a mulher madura usa estampas mais clássicas normalmente. Mas hoje em dia a gente tem o animal print que é o novo pretinho, a gente diz. É a estampa como se fosse um vestidinho preto, que você pode usar como uma estampa clássica. E ela misturou com o navy, que fica maravilhoso, que são essas listras marinho com branco. Ou seja, ela fez uma mistura de estampas que deixou ela mais criativa e divertida. Agora uma pergunta que eu tenho que fazer. Mulher madura pode usar lycra? Pode usar lycra, desde que por cima tenha alguma coisa mais compridinha. Porque eu acho que também não tem necessidade. A gente pode ser sensual com elegância. Sempre, né? Sempre. E eu acho que essa sua observação vale para qualquer idade. Qualquer idade. Sensualidade com elegância. Porque o corpo bonito, quando você olha uma mulher, mesmo que ela esteja com o vestido mais soltinho, se ela tem um corpo bonito, todo mundo já sabe o que ela tem. Não precisa mostrar tanto. Fica mais sensual. E esse joguinho, e a Patrícia pode falar muito melhor que eu, do mostra em cima, esconde embaixo, mostra embaixo, esconde em cima. Fica mais elegante de fato, não é? Fica mais elegante. Porque fica uma sensualidade mais velada. Não precisa estar tudo ali aparecendo. Mais um look aqui. Adorei, hein? O que eu achei muito legal é que ela usou uma versão da calça militar, né? Só que somente de uma cor, só no verde militar. E ela misturou com uma camisa. Camisa, normalmente camisa de gola, as mulheres maduras adoram. Porque já vem de outras gerações. E hoje em dia a gente pode usar essa camisa de uma maneira mais moderna. Aí você me pergunta, mas como a gente faz isso? A gente faz dobrando a manga um pouquinho, sempre deixando um pouco de pele aparecendo. Isso, além de alongar, traz um ar mais jovem. E além disso, mais abertinha. Se for usar a camisa totalmente fechada, coloca um colar por cima. Que aí já traz uma informação de moda. E ela ainda está com uma bolsinha, que é toda estilizada. Ou seja, tem um ar moderno jovem. Isso é o legal. Botar colar. Agora a gente está vendo aí. Nós temos fotos que parecem de um editorial que você separou de moda. Não é buscar referência, Patrícia. Não é buscar referência nas redes sociais? Pode. Pode, claro. Eu vou pegar uma mulher maravilhosa, madura, que se veste super bem. Olha aí, nossa maravilhosa. Olha que linda. E olha o tênis. Essa foto que eu achei incrível foi o tênis. É, a Constança Pascolato linda. Sempre chiquérrima, né? Chiquérrima de tênis, gente. Que coisa mais legal. E de tênis sem meio. Aqui, ó. Adoro. Acho chique. Chiquérrima. Moderno, né? Inclusive, até brinquei na minha última viagem nas férias. Não, na minha última não. A última eu fui para parque mesmo, mas na penúltima, né? Eu levei seis sapatos, gente, para passar dez dias. E eu só usei o tênis. Só usei o tênis. Porque o tênis é confortável, gente. Meu marido até brigava assim, gente, você vai jantar de tênis? Eu estou estranhando. Mas eu estou cansada. Vai de tênis, vestido, vai de tênis, calça. E foram vários looks, né? Você até comentou que foi bem legal. Eu adoro. Porque eu dei uma diversificada. Hoje em dia o tênis, ele está de volta no nosso universo. Isso é maravilhoso, gente. Porque é conforto. Olha como ela está linda. Ela está ali com um conjuntinho. Inclusive, olha, Caio, com o moicaninho lá. Com o moicano. Com o moicano. Esse cabelo dela é maravilhoso. E o cabelo natural, né? Cabelo natural. Natural também lá, assumindo os cabelões. Fonte inspiradora. Fonte inspiradora. Ela é chiquérrima. Maravilhosa. O topete, Caio. Muita gente não sabe como fazer o topete. Só que antes do topete é importante lembrar que precisa dar uma desfiadinha no cabelo aqui para esconder o elástico que a gente usou para prender o cabelo, entendeu? Porque o acabamento é tudo. Esse cabelo, a gente vai fazer ele lateral, então... O moicano lateral? Lateral, é. Não conheço o moicano lateral. É, um outro jeito. Vou aprender agora um outro pensamento. É, um outro estilo. Aham. Olha, tem que mostrar aquela foto maravilhosa. A gente dá uma levantadinha aqui para valorizar essa mecha da frente. O Caio, eu tenho que te fazer uma pergunta, né? Sim. E também, a Nassif pode responder para a gente? Porque a Nassif tem os cabelos naturalmente cacheados um pouco, não é, Nassif? Não. Não? Ou são lisos? Completamente lisos. Mas você percebeu que com a vinda, a chegada dos brancos, ele fica um pouquinho mais arredio, né? A textura dele muda. A textura muda completamente. Completamente. Porque a gente sabe que vai perdendo proteínas, tem a despigmentação, enfim, tudo isso, não é, Caio? Quais são as dicas para essa mulher que fala, gente, meu cabelo mudou demais? Porque vai mudando, não é, Patrícia? Vai, muda a textura. Muda de novo. Muda a menopausa, então. A gente vai envelhecendo, os cabelos vão mudando, tudo vai mudando. Essa é a verdade. A gente só tem que se cuidar para ir envelhecendo bem, né, Nassif? Com saúde. Com saúde. A ideia é você investir em produtos de nutrição. Porque o que acontece com o cabelo branco é que ele perde o pigmento, então o fio acaba ficando um pouco mais grosso. Então você vai nutrindo o cabelo, fazendo uma equitação à noite, e aí você consegue ter um cabelo mais maleável, sabe? Inclusive, nós temos no mercado, Caio, você vai falar melhor que eu, aqueles shampoos que são específicos para cabelos brancos. Porque o cabelo branco com o sol também tende a ficar meio amarelado, não é isso? Sim, eu não gosto muito de shampoo de pigmento, porque uma sobrecarga de pigmento também acaba deixando o cabelo um pouco ressecado. Você fala que alguns shampoos desses brancos ficam prata ou meio azulado. Isso, meio azulado. É isso que você está falando. Quem usa... E como fazer para evitar, por exemplo, o amarelado que o sol, né, queima um pouquinho o cabelo branco? Qual a dica? A dica, acho que a principal dica é você usar um protetor solar no cabelo. Essa é a principal dica. Tem muito produto, dos mais baratinhos aos mais caros, que vão te ajudar a proteger esse cabelo do sol. E sempre ir no salão fazer um tonalizante, que eu acho que é a melhor saída. Mas o tonalizante que você fala mantendo os fios brancos, no caso da Nacife, ela teria que escolher um tonalizante da Conatural. Não, ele é um corretor que vai ajudar a gente a neutralizar esse tom amarelado que o cabelo fica. Muito bom. Então, você faz na Nacife? Qual os seus cuidados com o cabelo branco? Porque está bem cuidado o cabelo dela. Eu não uso tonalizante algum e uso hidratante. Sempre faço hidratação profunda, uso proteção solar no cabelo. De quanto e quanto tempo essa hidratação? Pelo menos uma vez por mês. Uma vez por mês. Qual o ideal, Caio? O ideal seria você hidratar o cabelo a cada 15 dias, né? Porque a gente está repondo no cabelo de forma sintética uma proteína que o cabelo perde e é uma proteína que é natural. Então, a cada 15 dias, com todas as agressões de sol e água do chuveiro e praia, você consegue repor essa proteína de forma sintética no cabelo. Ok. Já terminou esse penteado? Você falou que otimizá-lo, né? Já fez a primeira parte. Já fez a primeira parte. Então, nós temos uma opção de penteado, né? Para o cabelo. Vamos já viradinha aqui, Nacife? Pera, deixa eu arrumar. Isso, ó. Olha pra mim. Aqui tem um topetinho. Pode dar. Deixa o meu topet aí. Vamos virar? Então, vira um pouquinho para mostrar. Depois que você, para fazer o moicano, a gente tem que fazer, como que fala? Dá uma eriçada. No moicano tradicional, você dá uma eriçada nele em cima. Para poder fazer o volume. Exatamente. Não é isso? E agora você vai pegar esse penteado, que já está pronto, e vai fazer uma outra versão. Então, deixa eu só terminar aqui com a Patrícia. Patrícia! Que diva maravilhosa. Essa é poderosa, né? Essa já é aquela mulher dramática, que gosta de botar bastante joia. Franja. Olha aí, Caio. Mulher madura, cabelos brancos com franja. Pode? Pode, super pode. A franja, ela também ajuda a dar um contorno no rosto, né? Com o passar do tempo, a gente vai perdendo um pouco de massa muscular no rosto. Então, a gente pode usar o cabelo para dar esse contorno. É uma franja com um pouquinho mais de volume, né? Acho que a franja vem primeiro do que a intermissão plástica. Por favor, Caio, explica esse corte aqui, porque a gente sabe que ela está ficando mais longa nas laterais. Mais longa nas laterais. Essa franja, ela é uma leitura daquela franja que a Brigitte Bardot usou, que ficou muito famosa e está voltando com tudo. Maravilhosa. Eu gosto dessa franja que é mais comprida na lateral, que você pode usar para frente, mas pode usar de dirigir. Dá vontade, hein, gente? De cortar um franjão desse, não é, Pat? Dá vontade. Muito bom. Então, pérolas. Exatamente. Pérola é clássica. Mas tá vendo, ali ela trouxe a cor no colar e a camisa branca, como eu havia dito. A camisa branca é, assim, essencial que toda mulher madura tenha. Inclusive, agora, pra essa estação, ela veio com tudo, né? Com tudo. E tem umas um pouco mais amplas que podem ser usadas, inclusive, com legging ou lycra, como você perguntou, algumas que gostam da lycra, podem usar assim. Olha essa, que elegante térreo ela. E olha o sapato violeta, a estampa em cima, ou seja, ela não tá com uma roupa toda preta. O que faz a diferença nesse look são os acessórios. É a terceira peça. Normalmente, a mulher madura gosta da terceira peça, pra esconder um pouquinho o braço. E aí, bota os elementos ali de anéis, pulseiras, o óculos escuro. E o cabelo, a gente tem que dizer que tá maravilhoso também, né? É natural e lindo. Maravilhoso. Esse cabelo dela, eu acho que ela é a grande referência dessa década que passou da mulher madura, moderna, atual, sabe? Em todos os aspectos, né? Ela é bem segura. Aquela mulher que você olha e você se inspira nela. Sim, se inspira. Muito bom. Pathy, deixa eu te dar um beijo. Muito obrigada. Foi um prazer. Pelas dicas, a gente tá te esperando de volta, tá? Tá bom, obrigada. Olha, já que a gente tá falando em moda, né? Aqui, penteado. Enfim, mas outro cuidado importante que toda mulher madura deve ter é com a pele. Eu vou chamar um vídeo enviado pela dermatologista, a doutora Bruna Bravo, falando sobre esses cuidados. Vamos ver. Meu nome é Bruna Bravo, eu sou dermatologista e vim aqui falar com vocês sobre pele na maturidade. Existem vários agentes agressores à pele ao longo da vida. O principal deles é a radiação ultravioleta, ou seja, a exposição ao sol. Existe o estresse emocional, existe a alimentação, especialmente açúcar industrializado, que vai causar um processo chamado glicação, que destrói algumas estruturas fundamentais para a qualidade da nossa pele. Diminuição dos hormônios femininos, como os estrógenos, além de estresse e poluição. Então, o que a gente pode fazer para diminuir ou prevenir esses danos? Proteção à radiação, ou seja, quando for se expor ao sol, se proteja, não só com os cremes, que são os filtros solares, mas também com a proteção física, ou seja, de barreira, chapéus, óculos escuros e roupas. É importante que uma vez ao ano você seja visto por um dermatologista. Suas lesões pigmentadas, ou seja, suas pintas sejam examinadas para prevenir câncer de pé. Em relação a tratamentos tópicos, a gente já tem classes diferentes de tratamentos que vão agir em diferentes danos ao sol. Ou seja, clinicamente, a gente pode tratar ruga, firmeza, mancha, melhorar a elasticidade e hidratação da pele. A gente tem o ácido arritmóico, que é derivado de vitamina A, que faz a renovação celular, estimula diretamente a formação de colágeno. Assim como ele, a gente também tem os alfidroxiácidos, que são derivados de cana-de-açúcar, que vão ter um princípio parecido, mas são para peles mais sensíveis. A gente tem uma classe enorme de agentes clareadores de pele, para tratar as manchas. A gente também vai ter os antioxidantes. Eles diminuem o estresse oxidativo celular, ou seja, o envelhecimento no nível celular que a pele sofre ao longo da vida. Os principais deles são a vitamina C e a vitamina E. A gente não esquece da hidratação, porque realmente a pele vai ficando mais ressecada. O principal agente hidratante é o ácido arônico, que é um componente da matriz extracelar. A gente já possui ele na pele e a gente pode recorrer com cremes ou injetável. Além disso, a gente tem as ceramidas e as manteigas vegetais. Procure seu dermatologista, que é o especialista para cuidar de você. E você pode fazer um tratamento específico para melhorar a qualidade da sua pele e especialmente prevenir todo esse processo de envelhecimento. Comece logo, comece precocemente e se cuide com bons hábitos. Doutora Bruna, muitíssimo obrigada pelas dicas. A gente vai para mais um intervalo e eu continuo aqui no próximo bloco com o Caio, que vai terminar. Ele vai otimizar o moicano, que ele já tinha feito. Não sai daí, porque tem muita coisa legal. Desde 1975, a Vantajosa Móveis vem decorando com estilo e qualidade a sua casa. Venha conhecer a galeria Natuz Editions com os sofás mais sofisticados do mercado, elétricos e com design italiano vendidos em 150 países. Venha nos visitar. Nossa loja tem 5 andares com produtos à pronta entrega, ótimos preços e condições de pagamento. Rodovia Washington Luiz, 3.932, quilômetro 120, estrada Rio Petrópolis. A Vantajosa Móveis, 26719743. Estamos de volta com o nosso Band Mulher. Eu estou aqui com o Caio Costa, mostrando para a gente alguns penteados que são ideais para a mulher madura. Ele já ensinou um moicano maravilhoso, que eu adoro. Maravilhoso. Enfim, aliás, um moicano para qualquer idade, né Caio? Fica bonito, né? Moicano para qualquer idade fica bonito. Eu acho que é, como você disse, um penteado muito fácil, né? Tipo, você pode te salver em qualquer momento que você precisar fazer sozinha, assim. Agora, o Caio otimizou. Por exemplo, você pode fazer a mesma base do moicano, daí você tem que explicar para a gente, Caio. Deu uma adiantada no intervalo. Deu uma adiantada, mas a gente fez duas tranças. Duas tranças, do cabelo que ficou solto aqui, você fez duas tranças. Exatamente, duas tranças. E depois, explica para a gente. Aí você vai torcendo a trança, uma na outra, e vai montando um coque meio bagunçadinho, assim, sabe? Para ficar bem despojado ao mesmo tempo. E tem que ficar bagunçado. Nada dessa preocupação para ficar muito arrumadinho. De ficar muito arrumado. Essa coisa do cabelo muito arrumadinho já foi, já caiu. Muito bom. Eu gosto sempre de dar uma desfiadinha nele, sabe? Então, nós tínhamos um moicano, né? Com metade do cabelo solto. Agora, nós temos aí um coque. Um coque de cojado. Com tranças como base. Desconectado, que fica mais moderno. Desconectado, que fica mais moderno. Muito bom. Adorei. Nacife, vamos virar? Para mostrar aqui. Olha, que linda. Muito bom. Adorei. Deixa eu te dar um beijo, Nacife. Muito obrigada. Parabéns, tá? Pela liberdade, né? Agora, liberta. Quer cabelo branco? Tem que ficar mesmo. Olha, muito obrigada, Caio, pelas dicas. Volte sempre, tá? Obrigada. Olha, muito bom. Agora, hoje eu sei, né? Que a gente está fazendo um programa dedicado à mulher madura. Mas esse mês é o mês de todas nós mulheres. Um mês em que não faltam homenagens, não é verdade? Eu quero falar de uma em especial. A iluminação do Cristo Redentor, que em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, recebeu a cor lilás. E vai ficar assim até o final de março. O evento foi no dia 11. Eu fui mestre de cerimônias e nós vamos mostrar tudo o que aconteceu por lá. Vamos ver. Vamos dar início, né? Esse evento maravilhoso para iluminarmos o Cristo Redentor, o Santuário Cristo Redentor em homenagem ao mês da mulher. Eu gostaria de falar, sim, dos nossos direitos. Eu gostaria de falar de todo o universo feminino. Mas eu gostaria, principalmente, de falar de coisas boas. E não ter que falar de números tão alarmantes, números tão tristes. Como é triste a gente ver uma família destruída porque um homem não respeitou uma mulher, né? Então, eu fico muito feliz de hoje estar sendo a porta-voz desse evento. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei. Porque o Cristo Redentor é o nosso cartão postal, né? É uma das sete maravilhas do mundo. A gente está aqui no símbolo. É orgulho. Ele é nosso. E a gente precisa se orgulhar, né? O brasileiro precisa se orgulhar daquilo que ele tem. A gente precisa realmente dizer, não é não. A gente tem que respeitar. A gente tem que honrar. A gente tem que levar a mulher, lógico, a todos os lugares que ela merece. Que é de respeito. Principalmente. Viva Mulheres! Esse evento é de suma importância para as mulheres. O mês de março é um mês muito emblemático. É o mês que a gente comemora o Dia Internacional das Mulheres. E nada melhor para falar sobre esse tema de violência contra a mulher, né? O tema que é tão diariamente discutido. E infelizmente os nossos índices ainda são muito altos. Então é um evento que, além de marcar, de trazer a discussão, né? É um evento que a gente tem que comemorar. Porque aqui as mulheres estão sendo lembradas. E, na verdade, homenageadas. Traz para nós visibilidade ao que está acontecendo. É esse momento tão difícil em que a gente, todos os dias, se depara, infelizmente, com notícias de crimes contra as mulheres. Assédios de todo tipo. Então, para nós, hoje, estar aqui é símbolo de amor e respeito. Que é o que a gente luta todos os dias por elas. Nós iluminarmos na cor lilás, pela primeira vez na história, uma das sete maravilhas do mundo, na cor mundialmente conhecida como a cor do empoderamento feminino, como a cor de garantia de direitos, de luta, de movimento de luta das mulheres, é algo que nos deixa extremamente emocionadas. Que momento especial aqui no alto do Corcovado, 710 metros de altura, cima do nível do mar, recebendo mão de mulher, recebendo mulheres maravilhosas para essa iluminação que é incrível. Uma iluminação que hoje caracteriza esse dia, o Dia Internacional da Mulher. Hoje, o nosso Cristo Redentor também assume essa grande causa, se permitindo ser iluminado a partir dessa grande parceria com o Estado do Rio de Janeiro, evidenciando o amor, a solidariedade e o respeito. Eu estou muito feliz. Eu que de segunda a sexta falo com vocês, durante um ano, já vamos caminhando para dois anos, estou aqui hoje, de certa forma, representando cada um de vocês que passaram pelo programa, que choraram comigo, sorriram comigo, se emocionaram. Então eu me sinto hoje trazendo aqui, aos pés do Cristo Redentor, um pedacinho de cada um de vocês. Que evento maravilhoso, que energia tão boa, com as bênçãos do Cristo maravilhoso. Padre Omar, eu só tenho uma coisa para te dizer, muito obrigada. Um beijo. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto, tá? Nós temos a nossa Hora do Café. Eu te espero, até já. Olá, Gardênia. Boa tarde. Tudo bem? Eu sou o Pilar Costa e eu vim aqui hoje apresentar uma dica para você que quer reformar a sua casa. Reformar um ambiente é uma tarefa muito difícil. A gente sabe que vai ter quebra-quebra, sujeira e, às vezes, você precisa de muito tempo só para trocar o piso, sem contar o transtorno que traz para a sua rotina. E ainda temos que levar em conta que queremos sempre um ambiente mais bonito, aconchegante e seguro. Então, nossa dica de hoje são para os pisos laminados, que são de fácil instalação e manutenção. Que o seu ambiente fica pronto no mesmo dia. Que não tem quebra-quebra e nem aquela sujeirada. E ainda possuem linhas de resistência à água. E é fácil de limpar. O piso laminado é uma opção para qualquer pessoa, porque é um piso que não risca fácil. Ou seja, pode deixar a criança brincando no chão. Ele também é um piso antiderrapante e tem até 25 anos de garantia. Um aspecto muito interessante do piso laminado é que ele retrata a madeira natural, unindo assim a beleza e a segurança. E aí, gostaram? Uma boa opção para quem quer reformar a sua casa ou o seu escritório são os pisos da Quick Step. E a Lame Arte é especialista nessa troca de piso, porque tem que ser feito com todo carinho, né? Então é isso. A gente se vê na próxima dica, hein? Um beijo para vocês e até a próxima. Estamos de volta. Chegou aquela hora gostosa de tomar um café, bater um papinho, conversar, matar a saudade. E eu recebo essa grande surpresa da música popular brasileira. Ela passou um período na França, onde estudou violão e canto lírico, aos 16 anos. E hoje, aos 30, encanta com seu jeito livre de cantar e impressionar. Eu estou falando dessa maravilhosa Lua Velá. Seja bem-vinda, gente. Que mulher maravilhosa. Olha toda, que linda. Adorei seu look, hein, Lua? Obrigada, é sua homenagem. Mano, estamos até combinando hoje, né? Olha, a Lua canta, mas ela canta muito. E eu vou começar te perguntando, de onde vem essa paixão pela música? Ai, desde pequena, viu? Desde pequenininha, sempre tive ali no mundo da música. O meu pai sempre foi um cara que sempre ouviu muito música, né? Então, eu sempre estava ali com ele, na época do Divide o Laser. Lembra disso? Lembro. Nossa, o tempo passa. Então, eu escutava muito o Michael Jackson. Eu ia te perguntar das suas referências. É, você ia perguntar. E aí, desde pequenininha, eu sempre gostei das palavras, né? De andar pela rua, fazer poesia, usar na escola mesmo, andava pelo jardim. Aí, eu cantava pro passarinho, cantava pras árvores, chegava em casa, ficava cantando. Enfim, então, acho que desde pequenininha, o meu pai foi uma grande referência pra eu começar realmente a ter o gosto pela música. Na minha família, ninguém toca, ninguém canta. Não tem ninguém ligado à... E como, assim, o seu pai foi sua referência, mas como a sua família encarou, assim, eu vou viver pra música, eu vou me dedicar à música? Olha, é difícil, né? Que falam, ah, Luísa, é o seu sonho, mas sabe que é difícil viver de música. Mas, a partir do momento que eu falei, é isso que eu quero fazer na minha vida? Eles falaram assim, estamos do seu lado e vai realizar esse sonho, né? Tem algum cantor ou cantora que você gostaria de dividir o palco? Não do Reis. Ai, gente, eu amo, maravilhoso. Eu amo o Nando Reis. Por que Nando Reis? Ai, não sei, o jeitinho dele. É tão, sabe, gostoso. E a forma como ele canta. E as letras inteligentíssimas. Ai, as letras. É tudo. Diferentes, são diferentes, né? Você escuta e você fica imaginando, você fica pensando. Você entra, você entra, você entra. Acho que também é muita forma dele cantar, né? E como ele canta, como ele interpreta. Eu acho ele um gênio. Ele canta muito também pra mulher, você não acha? Ele com essa alma muito feminina. Sim, até mesmo você vê com a Cassia Heller, né? É verdade, maravilhosa. Muito. A melhor intérprete de Nando Reis, né? Ela era... Agora fala pra gente, você morou na França. Mori na França. Você canta em francês, tá? Gente, que chique, né? Acho lindo. E daí você atualmente está em São Paulo. Em São Paulo. Já há dois anos. E fala pra gente dessa agenda, as fotos maravilhosas. Qual o seu estilo, Lu? Conta um pouquinho pra gente. O meu estilo é MPB. O meu trabalho começou... Esse trabalho começou em 2018 com o Paulinho Dufflin, que é meu diretor musical. Eu conheci ele na casa de uma amiga, da Lilian, que fez parte também das fotos. E nisso foi juntando uma equipe. Juntou o Leo Belicha, diretor criativo, maravilhoso, que fez os looks das fotos. Tá lindo. Esse preto e branco tá muito lindo, né? Fotógrafo, Teodoro também, Tel, que fez a make. E... E aí conheci o Paulinho, a gente começou a conversar. Ai, como é que vamos fazer o trabalho? Beleza, você quer gravar? Falei assim, olha, eu quero fazer um EP com cinco faixas. Ele, tá, mas vamos lá. E aí? E aí um dia a gente chegou em casa, na minha casa. Você compõe? Ele pegou violão também. Compõe, compõe. E aí ele pegou o violão, comecei com improviso pra fazer tua pele. Desculpa, pra te levar. E aí nisso a gente fez só uma partezinha, ele levou pra casa. E fez o restante. Falei, Paulinho, já é a primeira que vamos gravar. Nisso ele me apresentou duas músicas dele, que é de Adorim, com a Ana Basbaum, e a outra do meu jeito. Agora me diz uma coisa, Lu, como que é esse show de improviso? Ai, é a coisa mais maravilhosa do mundo. As pessoas me dão as palavras e eu faço a música na hora. Uau! É, eu adoro isso. Pra mim, eu acho que é a forma que eu tô mais dentro no espetáculo, sabe? Vou te dar uma palavra. Me dê. Mulher. Mulher. Madura. Mulher madura. Nosso tema de hoje. Mulher madura. Mulher madura, sabe o que quer. Com a sua liberdade e postura, faz ser quem é. Mulher madura, aquela que não tem medo de ver à frente a vida como é. Não tem nervoso, nem frescura. Ela é linda como é, mulher madura. Ai, gente, fiquei arrepiada. Que maravilhosa. E daí a reação da plateia interagindo no show desse espetáculo lá. Ah, é lindo. É emocionante. E eu faço isso desde pequena também. E você lembra, Lu, de todas as músicas que você vai criando ali naquela hora? Até porque a arte, como que fala? Ela não se refaz. Ela não se refaz, não. Ela não tem como copiar. Uma vez que um artista pinta um quadro, dificilmente ele vai fazer da mesma forma. Com você é assim também. Você vai criando aquelas músicas, então não tem continuidade. Ela é única e acaba ali. Exatamente. E eu adoro fazer isso. Pra você é um presente desse momento. Aí eu vou lá e faço improviso. Não gravei, não tenho gravado. Quando a gente vai ter um show de improviso no Rio de Janeiro, gente? Eu já estou assim, olha. Estamos vendo isso. Paulinho, por favor. Breve. Em breve. Pelo amor de Deus. Vamos a um show de improviso da Lu rapidinho. É uma delícia. Eu fiz até uma no evento da Luísa Mel. Fiz pra ela também. Ela me deu umas palavrinhas. Enfim, roda de amigos. Eu faço. Esses dias mesmo na casa do Pino Gomes, né? Tava com a Bela Carla também. Maravilhoso. Eu fico imaginando a reação das pessoas. Que é muito legal. E aí você vai estar assistindo um show e ao mesmo tempo participando, né? É lindo. E é o momento que você entra. Você está 100% ali, sabe? Parece que é uma mensagem que eu recebo. Muito bom. Agora, olha. Você veio aqui hoje tomar um café comigo. Sim. Mas você tem aqui uma missão hoje. Eita. Nós temos um quadro no programa em que diariamente mostramos uma diva carioca. Esse quadro é justamente pra valorizar a mulher. Seja qual for seu estilo, né? A forma que ela age ou a forma que ela se vista, não importa. Porque a gente acredita aqui no programa que diva é um estado de espírito e toda mulher é diva. Só que nós temos a diva da semana, porque a gente mostra uma diva por dia. E hoje a sua missão, Lu, é escolher a diva da semana do programa. Ai, meu Deus do céu. Então vamos prestar atenção no telão, porque temos quatro divas pra Lu escolher. Vamos lá. Vamos lá. Eu não saio de casa sem minha base, sem meu batom e sem meu cabelo arrumado. Eu moro na ilha, eu me acho diva, porque eu gosto de me arrumar. Sempre estou de vestido longo, sou muito eclética. Às vezes estou de longo, às vezes estou de vestido curtíssimo, entendeu? Meu cabelo está sempre vermelho, entendeu? Eu uso óculos escuros, adoro óculos escuros. Estou sempre inovando. Eu gosto de me vestir assim quando eu venho bater uma perna, né, andar e tal. Eu gosto de me vestir assim, eu adoro trança, adoro estar sempre de unha feita. Adoro essas roupas de renda que também me encantam muito. Eu adoro rosa, eu vi isso toda de rosa. Eu não tenho vergonha de mostrar o meu corpo. Eu adoro usar acessórios, eu adoro usar colares artesanais. Eu adoro usar brincos pequenos, porque eu acho que valoriza mais o meu rosto. Eu sou diva, hashtag divã. Eu sou diva, hashtag divando. Eu sou diva, hashtag divando. Eu sou diva, hashtag divando. Gente, sabe o que é legal aquilo? A gente mostra o cabelo branco da mulher madura que passou por aqui hoje, né? Mostramos a moda para essa mulher madura. A gente mostra cabelo rosa. A gente mostra o trançado maravilhoso. A gente mostra gordinha, magrinha, baixinha, alta, despojada, mais clássica. Mostramos todos os estilos aqui no programa. Agora eu quero saber qual estilo que a Lua Avelar vai escolher. Quem é a nossa diva da semana, Lú? Porque depois tem a diva do mês. Olha, isso é difícil, hein? Mas hoje eu sou a diva da semana. Caraca! Gente, todas são divas, né? Todas são divas. Mas a minha diva, já que é da semana, número 3. Número 3, a Isadora é a nossa diva. Olha, a Isadora tem um estilão mesmo. Maravilhosa. Eu amei. Essas tranças eu amo. A Azona, a história. Maravilhosa. Maravilhosa. Amei. Lú, a gente vai terminar com música. Eu quero te agradecer pela presença. Adorei que você veio tomar um cafezinho comigo. Agradecer ao Paulinho, maravilhoso. Muito obrigada, Fabiana Carla, né? Ah, Fabi, linda. Linda. Um beijo, meu amor. Um beijo, Fabi. Arrasando aí, como sempre. E olha, a gente vai terminar com música, mas antes eu quero encerrar o programa de hoje. Lembrando a você que está vindo aí a batalha das makes. E olha, vai ser diferente. Nós vamos ter três casais aqui que vão ser selecionados pela nossa produção. E eles irão competir. Vai ser uma competição saudável, lógico, né? E olha, o que é diferente é o seguinte. A gente sabe que o homem reclama quando a gente demora a maquiar. Não reclama? Tá reclamando. Tá reclamando, tá demorando. Então, na competição, o homem que vai maquiar a mulher. Então, prepara seu marido pra te maquiar bonito. Porque tem muito prêmio legal vindo aí no programa. Maravilhoso. Vai ser muito engraçado. Então, vai ser engraçado. Então, tá aí na telinha o e-mail. Vai mandando e-mail, se inscrevendo, que vai ser muito legal. Acho que eu vou rir muito nesse programa. Vai ser sensacional. Até eu vou assistir. Olha, e também tem a minha coluna, lembrando a você, que domingo tem a coluna no Dê Mulher, tá? Com muitas dicas legais de beleza, saúde, moda, comportamento, tudo do nosso universo. Agora, a nossa homenagem de hoje, no mês da mulher, é a Elis Regina. Ela tinha magia no cantar. Era capaz de transformar qualquer música em riso, dor, loucura e muita saudade. Nascida no Rio Grande do Sul, aos 15 anos, ela gravou o primeiro disco, No Beco das Garrafas, Casa de Shows, aqui no Rio. Ela impressionou quando mostrou o que sabia fazer com a voz. Falava o que pensava, cantava o que gostava, participou de programas de TV. Aliás, ela apresentou um programa de TV. Fez espetáculos lotados, gravou quase 30 discos. E mesmo com a vida curta, infelizmente, ela deixou seu nome na memória. As gerações e gerações vão conhecendo essa grande artista, tão pequenininha, né? Tão baixinha, mas inesquecível, Elis Regina. A nossa pimentinha, que é a nossa homenageada de hoje no mês da mulher. Agora, outra grande voz, maravilhosa, né? Que nos orgulha, porque a gente tem muito talento no nosso Brasil, Lu, você é um orgulho. Você canta muito, é a Lua Velá, que vai encerrar o Banjo Mulher de hoje. Um beijo bem grande e, segundo, eu te espero nesse mesmo horário. Obrigada, viu? O palco é seu. Beijo. Ai, obrigada. Bele toca, tua pele toca minha Na noite clara, tua pele escura Tua voz sussurra, vai matando a minha sede A minha língua toca tua Sinto o vento me lambendo nesse A tua boca me arrepia O tempo pede um tempo pra olhar O tempo para as horas pro nosso amor passar O tempo desatento a contemplar O tempo dá um tempo O tempo dá um tempo O tempo no tempo de amar Vida passa a tua vida A trança minha No vão do dia espera a noite Quando me alucina e morde a minha nuca Os teus segredos são meus guias Minha luz, meu vício, nosso carnaval O teu sorriso me desmancha Para paralisar meu olhar E o tempo para as horas pro nosso amor brindar O tempo preguiçosa se espreguiça